Cara, tu não tem Twitter não, Flávio? Eu tenho. Eu sigo a Marcela. Sou o Mister. Arroba quem? Flávio Mur. Ah, Flávio Mur. Caralho, meu computador tá foda. Aí me segue que eu te sigo. Rubro Negro segue Rubro Negro. Eu já mandei tanta gente tomar no cu por causa disso, rapaz. No começo do Twitter, que nem eu começava. Ah, me segue de volta. Não, não sigo não. Vá pra puta que o pariu. Ah, porra. Se fuder, rapaz. Sigo quem eu quiser. Não tô te pedindo pra tu me seguir. Mas é legal, quando você encontra pessoas pra você poder manter o contato. Então, por favor, se cuide pra gente continuar mantendo o contato. Só lembrando que os dois indivíduos estão presentes no Globo do Flamengo Criança e no WhatsApp. Caso vocês querem um contato mais diverso. Você quer participar, né? Não, eu tô dizendo um pro outro. Eu tô dizendo que um pro outro, um pro outro aqui, pra vocês dois saberem que ambos estão no grupo. Se vocês quiserem conversar por lá, pro WhatsApp, mandar mensagem pra vocês lá, entendeu? Porque eu não sei se eu tô atrapalhando aqui, né? Pode deixar que eu vou levar o meu bullying, né? Aquele bullying camarada pro grupo. O bullying camarada. Bullying camarada. Faz a musiquinha de novo, a gente faz a vinheta. Faz a musiquinha de novo. Qual, qual? O bullying camarada. Bullying camarada. Vinheta surgiu agora. E agora pra vocês, o professor Flávio com o seu bullying camarada. O bullying camarada. Bullying camarada. Opa, sou eu. Vamos aqui, vamos. Pra quem tá acompanhando ainda, são três pessoas online nesse momento vendo a gente, Flávio com o Cast, isso que vocês estão presenciando, é o nosso podcast. Que coisa maravilhosa, cara. Cara, eu sou assim na sala de aula. Olha que tristeza. Não, você viu que a primeira participação dele, fizemos um bullying camarada com ele, referente à primeira participação dele, e ele achou maravilhoso, falou que coisa maravilhosa. Isso é o espírito que mostra pra ninguém. É. Flávio, me fala teu Twitter aí de novo, que caiu num cara fechado com o Bolsonaro, força e honra a todos que vivem no Brasil. Tu és time de tradição, raça morta. Arroba, Mur, Flávio. Ah, porra. Letra maiúscula, o Flávio com letra maiúscula sem acento. Ah, de novo. Arroba, Mori, Flávio. Ah.